Em conexão com o pedido de Kiev, a Polônia está estudando a possibilidade de usar seus sistemas antiaéreos para interceptar mísseis russos sobre a Ucrânia. Vejamos alguns detalhes destas informações. Varsóvia está estudando a possibilidade de utilizar seus sistemas de defesa aérea para interceptar mísseis russos nas zonas fronteiriças da Ucrânia, disse Pavel Vronsky, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores polonês. Esta questão está sendo considerada do ponto de vista jurídico e técnico, mas ainda não há decisões sobre este caso. Disse ele em uma entrevista ao Ucrinform, acrescentando que o lado ucraniano abordou a Polônia com esta iniciativa. Segundo ele, está se considerando a utilização de sistemas de defesa aérea na Polônia e não a sua transferência para a Ucrânia. Essas discussões começaram depois de 24 de março, quando um míssil de longo alcance lançado por aviões russos voou em direção ao oeste da Ucrânia e passou brevemente sobre o espaço aéreo polonês. Vronsky acrescentou que Varsóvia está discutindo a possibilidade de utilizar a defesa aérea para destruir tais mísseis e considerando as consequências jurídicas de tal medida. No entanto, este também se alientou que não há nenhuma decisão final tomada neste sentido. E no dia 20 de abril, em entrevista a jornalistas brasileiros, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sugeriu que aeronaves da OTAN poderiam abater mísseis russos. Se uma aeronave decolar do território dos nossos países vizinhos e abater mísseis que certamente voam para a Ucrânia, mas também podem voar para esses territórios, como já foram registrados fatos com a Polônia e a Romênia, vou aplaudir, disse Zelensky. E o vice-ministro das Relações Exteriores da Polônia, Andrzej Sejna, observou no final de março que a OTAN também estaria considerando a possibilidade de abater mísseis russos à medida que estes se aproximam das fronteiras da aliança. No entanto, em uma situação de destruição de mísseis sobre o território da Ucrânia, a decisão correspondente pode ser tomada exclusivamente com o consentimento do lado ucraniano e tendo em conta as suas consequências internacionais, sublinhou este. Segundo ele, a Rússia estaria sondando deliberadamente as fronteiras polonesas, mas ao mesmo tempo, os militares russos sabem, se um míssel avançar mais para a Polônia, será abatido. Ao longo dos últimos meses, aviões militares poloneses e aliados levantaram voo muitas vezes na Polônia durante lançamentos de mísseis russos. Em 29 de dezembro do ano passado, durante o maior ataque com mísseis à Ucrânia em 2023, um dos mísseis russos violou o espaço aéreo da Polônia e permaneceu no espaço aéreo do país durante cerca de 3 minutos e voou quase 40 quilômetros dentro do país. Naquela época, dois pares de caças F-16 também decolaram no país. Nesse sentido, recentemente, o ministro das Relações Exteriores ucraniano, Dmitry Kuleba, disse que os aliados de Kiev têm todo o direito de abater mísseis russos que sobrevoem a Ucrânia a partir de seu território. Essa ideia, que ganhou a simpatia de alguns deputados alemães, também foi repetida pelo presidente ucraniano em uma entrevista recente, destacando que tal como no caso de Israel, onde um ataque iraniano foi neutralizado com a ajuda de países ocidentais, no caso da Ucrânia, este também não seria um envolvimento direto dos países ocidentais no conflito contra a Rússia. Obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Se quer apoiar o nosso trabalho, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para nos incentivar a produzir mais vídeos como este. Até o próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Agradecimentos Pedro Negri